Não compre sua TV antes de ver esse vídeo. Smart TV com Roku TV. Tem Play Store, né? Essa Smart TV aqui é da Filco. Tem também outras marcas, né? Como Philips e AOC que também usam o sistema da Roku TV. Smart TV da Roku tem Play Store ou não? Nesse vídeo eu vou te dizer tudo o que você precisa saber aí sobre a Smart TV Roku TV. Mas antes já, clica aqui no sininho de alerta para receber os próximos vídeos. Comenta, deixa o seu like aqui para apoiar o canal. E se você ainda não segue, por favor, já segue aí também aqui o canal. Então pessoal, como vocês estão vendo, esse é o sistema da Filco com a Roku TV. Como vocês estão vendo aqui, são diversas opções de configuração e tudo. Mas esse sistema é baseado em Linux, tá? Ele não é baseado na Play Store, no Google, né? Como no sistema Android do Google. Então por isso é que você não tem Play Store aqui na Roku TV. Como eu estou te revelando, você não tem a Play Store porque esse sistema é diferente. Ele não é um sistema Android. Você não tem como instalar a Play Store. Mas em compensação, você tem aqui diversos aplicativos, entre aplicativos de filme, aplicativos de série, né? Tudo o que você precisa aí para usar a sua Roku TV em relação a assistir vídeos. Principalmente, tem o aplicativo do YouTube para você assistir também. Tem vários aplicativos aqui, como você está vendo. Você pode espelhar o seu celular e usar o navegador do seu celular para navegar aqui na Roku TV. Você consegue também acessar o sistema de desenvolvedor e instalar aplicativos externos, né? Que não vem ao caso agora, mas eu tenho outro vídeo aí. Vou deixar nos cards para você ver aqui como é que você ativa o modo desenvolvedor. E eu vou te mostrar aqui como é que você pode instalar outros canais que já são pré-configurados aqui na Roku TV. Você vem aqui em canais de streaming. Clica aqui para o lado. Cliquei aqui para o lado no controle. E aqui ele vai mostrar por categoria. Recomendado, pesquisar canais, filmes, músicas, aplicativos. Em aplicativos, vamos ver o que vai aparecer aqui. Aparece principalmente aqui os aplicativos de espelhamento de tela que eu estou vendo. E outros aplicativos. Cultura Play, RB Play, né? Esses aplicativos já vêm com ela. Eles já estão pré-instalados. Você só precisa clicar e adicionar o canal e ele vai instalar aí para você. Então é muita coisa. É educativo, bem-estar, gastronomia internacional, infantil. Então tem diversas opções para você. Mas infelizmente o sistema Roku TV não vem com Play Store. Não dá para você usar Play Store no Roku TV. Espero que eu tenha tirado essa dúvida. Se você for comprar uma TV, antes de comprar você veja nas especificações qual sistema ela usa. Por exemplo, o Samsung tem um sistema próprio. Aqui essa Phil que tem o sistema Roku TV. Ele vem bem explícito na caixa Roku TV. Ou então também nas lojas virtuais provavelmente tem escrito Roku TV. E tem Android TV, tem a TCL também que vem com Roku TV. Então você tem que prestar atenção antes de comprar para depois você não se arrepender. embora não seja ruim, ele também é um sistema que tem sim seus defeitos que ainda precisam ser atualizados aí para melhorar o sistema Roku TV. Então se você gostou desse vídeo, clica, curte, comenta, liga o sininho de alerta e deixa suas dúvidas aqui nos comentários. Obrigado.